E agora o Futsal. O Clube Atlético Deportivo encerrou a sua participação na Taça Ouro de Futsal em quarto lugar. Perdeu na semifinal para o atual campeão Cascavel. O supervisor da equipe, José Walter Liberato, faz uma avaliação da temporada. Das quatro competições que a equipe disputou no ano, nós chegamos a decidir três competições. No caso da Liga Sul, chegamos ao vice-campeonato. Na Taça Paraná, também ao vice-campeonato. Na Chave Ouro, chegamos na semifinal, perdendo apenas o Cascavel, que foi o campeão paranaense. E na Taça Brasil, uma boa participação em termos de mostrar a cidade, mostrar os patrocinadores, mostrar uma nova equipe para o Brasil todo, através da Taça Brasil de clubes, onde todos os campeões se reuniram. Para ele, as lesões atrapalharam. Nós sofremos com as lesões, acho que o principal fator de todo o elenco, nós tivemos sempre cinco ou seis jogadores fora nas partidas. O Baiano não conseguiu, neste ano, manter duas, três partidas, duas bases consistentes para formar as equipes. A gente teve que utilizar muitas vezes jogadores novos, no caso até da equipe sub-17, isso atrapalhou bastante. E os jogadores lesionados, a grande parte deles faziam parte da base da equipe, de titulares, digamos assim. Então, isso realmente influenciou muito o trabalho. Se nós tivéssemos a equipe completa em todos os jogos, onde tivesse jogadores, como falei, essenciais na formação da equipe, com certeza a sorte da equipe seria outra. Sobre o técnico Baiano, ele diz o seguinte. Excelente. O Baiano realmente tem a era, né? Antes Baiano e depois Baiano. Realmente ele é um grande técnico, ele nos ensinou muitas coisas aqui para Guarapuava, ele profissionalizou o clube, ele nos deu um título inédito, ele ensinou como se deve trabalhar. Então, por isso o Baiano realmente vai ficar marcado na história do clube. E a gente espera também, como ele mesmo disse, que é um até breve, né? A gente nunca pode dizer que as portas estão fechadas, ele sai daqui com as portas escancaradas e o clube é muito grato a ele por tudo que ele fez. A novidade foi o acerto com o agora ex-goleiro Brigadeiro, que assume como técnico. O Brigadeiro é um ídolo Guarapuavano. O Brigadeiro, quando chegou em Guarapuava, há quatro anos atrás, ele queria fazer a faculdade e a gente realmente apoiou ele nesse quesito porque tinha interesse em, assim, formando ele ser um técnico, seguir a carreira no meio esportivo. Então, a gente vem conversando com o Brigadeiro, vinha conversando, preparando ele também, se preparando para assumir esse comando técnico. E a gente sabia que quando o Baiano saísse, ele seria um nome a ser lançado, ele seria um nome que o grupo gestor iria acreditar. Vai fazer curso no mês de janeiro, vai se especializar e ele vai botar a sua filosofia de trabalho na equipe, que é a filosofia do grupo gestor, de renovação e um trabalho novo onde a gente acredita. Acho que o torcedor tem mais que apoiar e acreditar nessa nova era, nessa nova etapa do Cade. 3 metros de largura por 2 de altura. Este foi o espaço defendido nos últimos 4 anos pelo goleiro Brigadeiro. Mas o desafio agora aumentou. 40 por 20. Este é o tamanho desta quadra. A partir de agora, Brigadeiro é o novo técnico do Cade Futsal. Fui pego de surpresa que eu pretendia julgar mais um ou dois anos. Isso sempre foi falado para o Liberato, para a diretoria. Mas eu acho que algumas oportunidades aparecem na nossa vida quando a gente menos espera. E a gente tem que estar preparado para aceitar o desafio ou não. Então, acho que na sexta-feira, depois que o Liberato realmente definiu a situação dele do Baiano, ele já me ligou. Dentro de uma reunião que ele estava com o Grupo G, estou me fazendo essa proposta. Então eu tive o final de semana para analisar, para sentar com a minha esposa, com a minha família, para conversar sobre essa decisão. Porque não é tão fácil você sentar aqui e simplesmente falar eu vou parar de jogar e vou virar treinador, né? Estou com 34 anos e só de equipe adulta eu tenho 15 anos, né? Então é uma carreira muito grande. Mas eu acho que é um desafio importante na minha vida, é um passo a mais que eu estou dando. E eu acho que se a gente trabalhar direitinho, as coisas tem tudo para fluir em uma normalidade. Brigadeiro garante que será só técnico. O meu contrato agora é só como treinador, realmente eu estou... O Liberato me aposentou, né? Tem mais um jogo ainda, né? É, tem mais um jogo aí que está sendo programado aí, nós estamos buscando isso aí. Mas eu vou ser só treinador, nós já foram colocados nomes de goleiro também para serem contratados, né? Mas a minha função agora é só trabalhar fora da linha ali, passando dor de cabeça ali também e ajudando a equipe ali de uma forma diferente. Como o goleiro aprendeu a observar o jogo? O goleiro aí, por ser sempre o último homem, né? Ele consegue ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo dentro da quadra. Às vezes erro de movimentação, erro de marcação. Tanto que o goleiro está sempre orientando, marca aqui, marca lá, né? Então eu acho que essa visão, por ter sido um goleiro, vai me facilitar também para a gente, de repente, tentar enxergar o jogo como um todo, né? Não individualizado. Parabéns ao grupo gestor, ao ex-técnico baiano e ao ex-goleiro brigadeiro. 2012, vem aí e o torcedor espera contar com momentos de muita alegria e emoção. Tchau. 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 Tchau.